Na noite de ontem, na noite de domingo, um homem de 33 anos foi vítima de um acidente na MG 329. Esse rapaz aí, o Robert. Esse acidente aconteceu na saída de Caratinga para Bom Jesus do Galho. A batida foi entre um carro e uma motocicleta. O Robert Carlos Teixeira era quem pilotava a moto e morreu na hora. Havia um segundo ocupante na motocicleta, o Garupa, que foi conduzido para atendimento médico com ferimentos nos membros inferiores, ou seja, nas pernas, e escoriações pelo corpo. Eles estavam a caminho da cidade de Bom Jesus do Galho, onde bateram na lateral de um carro de passeio, em que o motorista foi fazer uma conversão para entrar na rodovia. A polícia militar rodoviária e a perícia da polícia civil também estiveram no local. O corpo de Robert Carlos Teixeira foi liberado e encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Caratinga. Mais um acidente, mais uma vítima, mais uma pessoa que morreu por causa de acidentes. Por causa de acidentes. A polícia militar rodoviária e encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Caratinga.